Cerca de um milhão de cigarros contrabandeados foram encontrados num galpão em Goiânira. Patrícia Piaça volta ao vivo com a gente agora. Ô Patrícia, isso ia ser vendido tudo aqui no estado de Goiás? Mano, olha só, foram duas apreensões, viu? Aqui em Goiás, em Goiânira, e teve desdobramento, né? Quem vai contar os detalhes pra gente aqui é o Tenente Rafael Freire, do Código Comando de Operações de Divisas. Tenente, bom dia pro senhor. Conta pra gente como que essa operação começou lá na quinta-feira, né? E quais foram os passos dados posteriormente? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Sim, as equipes do COD receberam informação de que havia um depósito na região de Goiânira, onde, diante dessas informações, estartamos as equipes de inteligência e as equipes operacionais. Foi feito um refino das informações e ali, na região, foi possível descobrir um depósito que estava sendo utilizado com várias caixas de cigarro no local. Esses cigarros contrabandeados do Paraguai. Foi feito um monitoramento pra apreender os possíveis criminosos no local, porém, com a movimentação, esses evadiram do local sem ser pegos. Mas são inteligências pra, posteriormente, localizá-los. Agora, uma grande quantidade de cigarro contrabandeados, selos fiscais também, que seriam usados, provavelmente, ali pra dar idoneidade, né? Uma falsa idoneidade àquilo. Sim, eles tinham os cigarros já falsificados e também haviam caixa de cigarros, pacotes de cigarros também, pra serem embalados, pra serem falsificados aqui como se fossem brasileiros. Ou seja, já tinham os cigarros falsificados e ainda fariam outra falsificação com selos nacionais, possivelmente falsificados também. Depois dessa apreensão, teve também uma operação em Minas Gerais. Como que foi esse desdobramento? Tem a ver com a mesma organização criminosa? Bom, com os elementos de informações do local, nós conseguimos aí ver que essa quadrilha teria ramificação no estado de Minas Gerais, onde as equipes, já no sábado, fizeram levantamentos na cidade de Santa Vitória, em Minas, e lá conseguiram também localizar um depósito. Foi feito o adentramento local, onde foi localizado um indivíduo e também mais 20 caixas de cigarro, com 1.100 massas de cigarro pronto pra ser comercializados. Agora, é bom ressaltar o risco pra saúde, né? Cigarro que vem do Paraguai, cigarro que não é permitido ser comercializado aqui. Sim, é um crime contra a administração, mas esse crime em si mesmo, ele afeta a saúde pública, né? Porque não tem um certo controle do produto que chega. Um controle de qualidade na fabricação e também um controle sanitário no uso desse produto. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí um grande trabalho feito pelo COD, né? O Comando de Operações de Divisas. Duas grandes apreensões, uma aqui em Goiás, em Goiânia, e outra em Santa Vitória, lá em Minas Gerais. E a polícia segue trabalhando, né? Pra tirar de circulação esse tipo de produto que a gente reforçou aqui, faz mal pra saúde, né? Tem também dano a erário aí público. E agora um preço e toda essa carga apreendida, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da polícia, né? A importância que a gente vê, né? Da polícia estar sempre ali atenta a tudo que acontece, claro, né? Agindo e acabando com essa criminalidade. Agindo e acabando com essa criminalidade.